Cumprimento a mesas, novos colegas vereadores, assistentes aqui presentes, Lu de Miguel, seja bem-vindo aí. Fico feliz também ali da parte alta, vai representar nós ali de verdade, que a parte alta estava esquecida, senhora dessa continuidade ali, Lu. Em nome aí dos assessores, eu vou cumprimentar a Beatriz, minha assessora. Sou presente, que encaminhei ao Executivo sobre a situação do lixão de Januária. Alguns moradores ali do Lapão, tá boa, sempre tá me cobrando, né? Aquela fumaça, aquela fumaça tóxica. E assim, já morreu uma moradora lá, eu tenho até o atestado de óbito ali, eu queria saber o andamento da situação do lixão de Januária. Se vai fazer um anterro sanitário, que andamento que está. E que o Executivo também elabora um projeto sobre a situação do mercado municipal. Tem um ala ali que é do município, o mercado tá um mercado feio, né? A gente chega ali, um odor de longe, a gente percebe que tá, né? Até corre com as pessoas, com o turista, o mercado nosso, a gente faz ali, fazer um projeto bacana pra atrair pessoas, atrair clientes ali, o pessoal ali tá me procurando direto. Fazer um projeto bacana. E isso também sobre a situação da Dengue, né? Já tá em Januária, já dá alguns casos aí. A gente tem que ver e fazer sobre a mutirona de limpeza, né? Que Dengue, se não fazer mutirona de limpeza, é difícil combater a Dengue. É muito importante nesse momento de enfrentamento. Então, peço aí à Secretaria de Saúde, sobre um olhar, fazer um mutirona de limpeza, isso vem duas vezes no ano, né? Antes e depois, porque fica difícil. Porque nós tivemos que viver uma pandemia aí de chikungunya em Januária, não tá aguentando mais. E como é que tá o andamento sobre o projeto da borbolização em Januária, né? A gente tá rapidinho aí. E a mobilidade do Urbana, né? O trânsito de Januária tá meio caótico ali no mercado ali, não tem lugar nem de estacionar, você vai além, é difícil. Tá uma bagunça o trânsito de Januária. Então, a gente pede como é que tá o andamento desse sobre a mobilidade urbana, que a gente vem me cobrando aqui junto ao Executivo, e com certeza tá em andamento, mas dá só um parecer pra nós. No mais, por isso é só, Sr. Presidente.